Bom, isso eu já havia comentado com vocês, comentado com o grupo, é lógico que a gente não queria que isso acontecesse, mas poderia, a situação que o Atlético se encontre, poderia voltar para a zona do rebaixamento. Eu havia alertado os jogadores também ontem, hoje na prevenção, que o jogo não ia ser fácil e ia levar a sério, e foi um jogo bem desculpado, com muitas oportunidades de gols perdidas. Tivemos a vantagem de termos saído na frente com diferentes dois gols, infelizmente tomamos um gol logo em seguida, que nós temos no nosso segundo gol, e no finalzinho do jogo, mas faltando 10 minutos, tomamos um gol de cabeça, na nossa área pequena, e eu tenho que lamentar, pelo que a equipe jogou, e eu acredito que nós merecemos a vitória. Renato, eu queria que você falasse especificamente do momento em que você fez a mudança do Madson pelo francês, e até pelo gesto, eu vi que você queria a proteção dele, você estava conversando com ele, mas o... Não, mano... Não, mano... Não, mano... Mas o... Pode ir? Pode? Mas o... a entrada dele, especificamente... Você tem que falar para ele falar lá embaixo pelo menos isso, né? Pode? Pô, posso ficar ensinando o seu trabalho é não, garoto. É, o, Renato... E aí, desculpa. Sem problema. A entrada do francês, eu queria só que você justificasse ela mais uma vez, porque na vez passada nós entendemos, né? que o time vinha vencendo e estava protegendo com um time muito mais qualificado até. Então, no dia de hoje, por favor. É a mesma coisa. Eu concentrei o Pablo. O Pablo esteve com a gente na sexta-feira. Eu mal conheço o garoto. Eu não conheço direito as características dele. Então, eu preciso ver o treinado. Vendo o garoto treinar, vou saber as características, vou procurar aproveitá-lo. Mas hoje, ele praticamente nem conhece direito o grupo. Eu nem o conheço direito. Então, fica difícil você botar uma situação dessas no garoto. De repente, ele vai mal. Aí, o garoto não é bom. O garoto vai bem. De repente, da noite para o dia, vira aí. A gente tem que saber lançar os garotos. Sempre foi assim em todos os clubes. Eu sei da necessidade, entendeu? Mas também não posso queimar o garoto. O garoto é novo. Temos essa semana pela frente. Talvez tenha uma oportunidade já diante do Flamengo na quarta-feira. Mas deu para colocar o jogador em campo e se ele conheceu o melhor. Então, a situação dele foi regularizada. Principalmente quinta-feira à noite. Eu estou deixando ele no grupo para que ele possa se ambientar. Conhecer melhor o grupo. Daqui a pouco, mais cedo, mais tarde. Pode ter certeza que ele vai ter a oportunidade dele. Renato, foi assim contra o Cruzeiro, mas aquela oportunidade a time conseguiu buscar o resultado. O Atlético sai na frente dos jogos, mas não consegue segurar o placar. Toma gol, mas no final acaba vencendo e hoje acabou não acontecendo. Na tua opinião, por que isso acontece? Que o time sai na frente e não consegue segurar o resultado, Renato? Todo mundo comete erros, né? O Atlético também comete esses erros. A gente treinava o que a gente possa errar o menos possível. Os adversários também cometem erros. Se ninguém cometer esses erros, ninguém faria o outro. Então, são coisas que, infelizmente, elas acontecem. A gente procura corrigir o vídeo. Entendeu? Mas o que não pode é, mais uma vez, eu repito, a gente tem feito dois gols e decidido empate. Apesar que eu havia alertado o grupo. Mas eles tiveram atenção durante os 90 minutos, porque o adversário também está com a corda no pescoço. É a vida deles. Não tem jogo fácil. Até porque, se você for analisar, o Atlético, sob o meu comando, jogou 10 jogos e ganhou 16 pontos. O Atlético, hoje, não está pagando pelos últimos 10 jogos. O Atlético está pagando pelos 8 jogos anteriores. De 24 pontos, o Atlético ganhou 1. Aí que o Atlético está pagando. Sobre o meu comando, e não estou tirando os méritos do grupo, porque é só deles, os méritos, dos 30 pontos, eles ganharam 16 pontos. Então, se de 24, eles tivessem ganhando pelo menos 5, 6, olha onde o Atlético se ganha hoje. Então, o Atlético vai ficar nadando contra a Maré um bom tempo. Na situação que ele se encontra, porque ele está pagando pelo passado, não pelo presente. Pelo presente, não tem o que reclamar do grupo. Pelo contrário. E não é por causa de um empate, por termos voltado para a zona do rebaixamento, que eu vou achar que as coisas estão erradas. Não, bem pelo contrário. As coisas estão muito bem, entendeu? Em todos os sentidos. Lógico que nós não gostaríamos de ter voltado para a zona do rebaixamento. Mas é uma coisa normal, porque está todo mundo muito junto, entendeu? E qualquer coisa, qualquer tropeça, você volta. Mas é assim mesmo. Mas eu volto a repetir. O Atlético está pagando pelo passado, não pelo presente. Se tivesse ganho alguns pontinhos a mais, é uma coisa inadmissível. Você no futebol disputar 24 pontos em nenhum. Então, por isso que o Atlético se encontra na nossa situação hoje. Se tivesse ganho alguns pontinhos a mais atrás, pode ter certeza que a situação seria bem diferente. Mas não vamos lamentar, não. A gente vai continuar trabalhando. O grupo é muito bom. E daqui a pouco decola de vez. Renato, hoje até que quantas ausências de David e Fabrício foram sentidas. E eu vou até um pouco mais além. O bom futebol do Atlético não está limitado a um pequeno grupo hoje. Eu tenho um grupo. É um grupo que eu encontrei. Eu sempre vou elogiar meu grupo. Eu sempre vou defender meu grupo. Entendeu? O Fabrício e o David são dois bons jogadores. Fazem parte do grupo do Atlético. O Rafael não comprometeu. O Enio não comprometeu. Então, não adianta a gente ficar lamentando A, B ou C. Tem que dar moral para quem entrou. Para quem entrou, lutou, brigou, saiu bem. É aquilo que eu falei. Tivemos as oportunidades no final do jogo, inclusive, para matarmos o jogo. Não matamos. E, infelizmente, nós deixamos escapar. Corresponde o importante dentro de casa. Renato, como é que você tem feito já com jogos quarta e domingo? Você falou muito bem. O Atlético está pagando pelos erros cometidos aí no passado. Uma pré-temporada mal feita, mal aproveitada. Um campeonato paranaense mal aproveitado para preparar o jogo para o campeonato brasileiro. E aí você chega e não tem nenhum tempo para trabalhar, né? Então, como é que você tem feito? Já na quarta-feira você tem jogo de novo. No sábado você tem jogo. Essa dificuldade, a maior dificuldade que a gente tem é a falta de tempo para trabalharmos. Sempre que a gente pode, a gente procura aproveitar o tempo, mas é muito pouco. Desde a minha chegada nós tivemos muitos problemas para resolvermos, sem ter tido esse tempo para treinar. Por isso que eu falo para vocês que a campanha do Atlético, pelo menos desde a minha chegada, ela é ótima. Ela é ótima. Estamos pagando, volto a repetir, pelo passado. Então, tem jogos aí de quarta e domingo do brasileiro, quando é pelo brasileiro é pela sul-americana. Por isso que eu procuro colocar sempre duas equipes em campo, para que eu possa ter o grupo todo. Nós já não temos um grupo muito grande. E se eu colocar só dentro de uma equipe para disputar a sul-americana e o brasileiro, daqui a pouco vão perder muitos jogadores importantes e aí as dificuldades vão ser maiores. Nada contra a sul-americana, mas a prioridade aqui é total ao campeonato brasileiro. Essa é a resposta sua.